Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de The Crew Motor Fest. E galera, hoje a ideia é fazer mais um carro emblemático aí de filme. Claro que vocês já devem ter visto aí na capa, tá certo? Mas bora montar esse ícone junto. Estamos aqui na Volkswagen e temos aqui o nosso simpático Fusca, um carro mundialmente conhecido, muito querido aqui no Brasil. Nós temos algumas versões aqui, né? Nós temos o normal, nós temos esse de Rally, nós temos outra versão de Rally, pelo que eu estou vendo. E esse daqui, todo californiano, muito bonitinho. Esse aqui realmente tem até a pranchinha de surf em cima, tem uma boia. Esse aqui tá bem legal, tá? Assim como as Kombis, né? Até pra adiantar aqui pra vocês, ó. Tem a Kombi normal, uma Kombi que é menorzinha, tá? Aqui tem uma outra Kombi, parece meio que da Coca-Cola, né? E aqui o Monster Truck Kombi, tá certo? Mas no vídeo de hoje a gente vai focar aqui no Fusquinha, no Fusquinha normal, né? Eu vou chamar assim original, beleza? Vou comprar aqui na cor branca, tá bom? E vamos ver o que a gente consegue fazer, comprar. E esse aqui a gente vai começar ao contrário, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar a estampa do Herb. Então aqui vocês podem ver que tem várias, né? Tem várias. E aí que tá a dúvida, né? Qual que deve ser a mais parecida? Esse aqui eu vi que ele tentou fingir que tem o teto solar em cima, né? Vocês estão vendo? E o carro do filme tem o teto solar em cima. Então eu acho que eu vou com essa daqui, apesar que o azul não tá muito vívido, né? É aí que tá o problema, galera. Acho que eu vou nessa daqui, tá certo? Vamos colocar essa daqui então. Vamos aplicar. E agora sim vamos às modificações. Até antes, pessoal, eu vou colocar aqui a cor branco-branco, tá? Porque o carro não tava tão branco assim. Beleza. Agora acho que ficou mais interessante. Vamos então pra parte visual. Aqui nós temos... Pra remover... Ah, eu acho que é bom a gente dar uma removida, né? Pra dar um aspecto um pouco mais de corrida. Aqui a gente vai ter que... A gente precisa de um para-choque mais liso do que aquele original. Mas qual, né? Porque aqui tá mudando os faróis. O farol do Herbie, ele é original. Então talvez assim, viu? É o mais próximo, vamos dizer assim, que a gente vai conseguir. Paralama dianteiro. Olha, dá pra deixar mais alargado. Puta, a gente podia... A gente podia fazer... Parecido, mas não igual, hein? Eu gostei desses paralama alargados aqui. Vamos colocar? Vamos colocar, vamos colocar, vai. Ah, mas o Herbie não é assim. Ah, mas acho que vai ficar mais legal, né? Vamos ver aqui o que a gente tem. Os retrovisores. Acho que a gente pode deixar o original mesmo. Tá bom? Aqui, vamos ver o que a gente tem. Acho que aqui também vai ter que deixar o original. Tá bom? Paralama traseiro, vamos colocar aí também o mais alargado. Acho que vai ficar com uma cara mais esportiva. Tá bom? Aerofólio. Nossa, olha aqui um filtro de ar. E aqui, galera, a gente tem uma situação que é o seguinte, né? O Herbie, lá dos anos 70, 80, ele não tinha aerofólio. E o Herbie, do filme da Disney, já aqui dos anos 2000, ele tem um aerofóliozinho, né? Eu acho, pra não cometer nenhuma heresia, acho que eu vou deixar o original, tá? Para-choque, vamos tentar colocar um... Olha só que legal. No mesmo estilo. Do da frente, só que o farol tinha que ser o original, né? Cara, esse jogo, ele peca muito em colocar a lanterna junto com o para-choque. Cara, às vezes você quer colocar um para-choque e não quer colocar aquela lanterna, né? Vamos ter que colocar alguma coisa assim. Tá bom? O interior vai ser o escuro. Mesmo. Teria que ser preto, né? Mas não tem, vamos colocar o mais escuro que tiver. Aqui. Nossa, não tô vendo mudar nada. Cês tão vendo mudar alguma coisa? Se não tá mudando nada, vamos deixar assim. Beleza? Agora, uma coisa que eu não vi... Meu Deus, não dá pra trocar as rodas, galera. Não dá pra trocar as rodas. Como assim? Nossa, vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisinha no pneu. É, pessoal, não dá pra mexer nas rodas. Vocês acreditam nisso? Cara, que crime, né? Isso é um crime. Como não dá pra mexer na roda, galera. Agora eu vou ser honesto com vocês. Eu vou... Voltar os paralamas pro original, tá? Vamos ver. Não vou colocar esse daqui. Por conta que a ideia seria colocar uma roda mais no estilo de corrida, né? Não, peraí que eu escolhi o paralama. Ainda coloquei o paralama errado pra completar. Seria colocar uma roda meio que aquela original, mas no estilo um pouquinho mais grossa, né? Mais de corrida. Mas se não é possível, vai ficar estranho, né? O carro todo alargado e com a rodinha original. Pelo menos assim, ficar um pouco mais tranquilo. Beleza? Vamos colocar as peças de performance. Lá. Freio. Câmbio. ECU. Nossa, eu não tenho nenhuma peça dessa aqui. Mas tudo bem, a gente fazendo uma corridinha aí, a gente acaba pegando. Não vai estar upado no máximo. Mas a gente já dá um jeito nisso. Bora ver ele lá fora. Olha a fuqueta aí, galera. Olha a fuqueta. Olha o sonzinho do Fusca. Haha. Ah, só quem já andou no Fusca sabe que som é esse aqui, hein? Vamos ver a parte de dentro aqui, se é parecido. Nossa, olha isso. Ó. Caramba. Um Fuscão aí, já deu 160 de terceira marcha, olha isso. Que Fusca é esse, hein? Meu avô tinha um Fusca que não passava de 80. Ó, bichão esse. 200, mano. Isso é louco. Bom, vamos aproveitar e colocar ele numa prova. Tá certo? Vamos lá, vamos acelerar o Herbie. Estamos correndo aí contra outros antigos. Temos Muscle Car aí. Tem o DeLore andando de volta pro futuro. Mas Fusca tá andando muito, cara. Não é zoeira não. Vocês já viram o Fusca? Nossa, olha como os caras estão dirigindo. Meu irmão, que porra é essa, velho? O cara me jogou pra fora, na moral. A gente já não tem estabilidade. O cara ainda faz isso. Mas nós Fusca no animais. Olha, 200 por hora já na Phuket. É só quatro marchas. É só quatro marchas. Dá uns toquinho no nitro. Não pode dar muito nitro que ele patina, né? Agora que a gente já tá numa posição um pouco melhor. Vamos trocar de câmera aqui. Vocês ouviram o Pipoco? Cara, que engraçado. Aí você ouve até o barulho daquele câmbio seco, né? Quando o cara troca a marcha. Tloc, tloc. Tloc. Ah, é outro Pipoco. Vamos lá, vamos dar um nitro aqui. Tentar chegar no cara. Ah, na terra o Fusca dá mais, né? Cara, os sons do Fusca é muito engraçado aqui no jogo. É os estralos, Pipoco. Muito bom. Vamos trocar um pouco de câmera aqui. A gente ouve o barulho do motor a ar. Opa, aqui na curvinha a gente tá sofrendo, né? Vamos lá. Olha, olha, ele não faz, não faz. O nosso Fusca anda muito mais que um Fusca, mas na hora de fazer curva ele é um Fusca normal. Tá uma câmera mais de longe aqui. Ah, meu Deus. Opa, deu, 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 deu. Achei que a gente ia passar reto. Cara, mas esse somzinho do motor a ar tá muito igual, cara. O som do The Crew tá muito top. Eles lançando o patch aqui de 60 quadras e resolvendo uns probleminhas bobos aí, com certeza é um bom jogo arcade pra você se divertir. Só não acho que vale 350 reais. 350 reais, não. Opa, opa. Ae. Lutando aqui, lutando. Pra manter o Fusca na pista. Opa. Ae. Pense. 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 Nossa, graças a Deus acabou a parte de curva. Tava sofrendo já. Ah, agora nosso Fusca aí, ó. Mais de 200 já, ó. Tá louco. 250. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso Fusca, o Herbie. Tentamos fazer uma réplica, mas felizmente a roda não tínhamos como trocar. Não esquece do like e até o próximo vídeo.